Banda Universitária O travesseiro, guarda o fio do teu cabelo O visor do celular, o seu retrato Você me disse adeus e foi embora Para a mente de seu fim, da nossa história Só acreditei, quando vi você Arrumando sua mala E aborrecida, saiu me xingando Pela porta da sala Mas ela vai quebrar a cara Ah, se vai, ainda vai implorar Tentando portar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma de chorar Sinto que ainda te amo O teu cheiro ainda está no meu quarto O travesseiro, guarda o fio do teu cabelo O visor do celular, o seu retrato Você me disse adeus e foi embora Para a mente de seu fim, da nossa história Só acreditei, quando vi você Arrumando sua mala E aborrecida, saiu me xingando Pela porta da sala Mas ela vai quebrar Mas ela vai quebrar a cara Ela vai implorar Tentando voltar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma de chorar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma de chorar A boca de rir